Tá aí ó, tá encerrado o jogo. Acabou o jogo. É, o Borne acabou o jogo. De forma deprimente, cara. Deprimente o final desse jogo. É triste, hein, cara. Acabar um clássico dessa forma é deprimente. Que fase que tá o Corinthians? Fala, galera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E que saudade, hein, amigo, de falar isso. Começou já o jogo, hein? Corinthians e Santos. Quer dizer, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Jogo clássico. Então, vamos dar aquela secada em ambos, né, mano? Que vem um empate aí. Fagner e Soteu deu confronto dos gigantes. Não, mano. Não. Irmão, o cara cobrou o lateral e não conseguiu colocar a bola em campo, irmão. Aí, não! Meu Deus! O que o juiz deu? Nossa senhora, cara. O que ele deu? O impedimento deu falta? O que o Lucas Lima fez no cabelo? Até o momento o Corinthians tá jogando bem, hein? Melhorou bastante a questão de aproximação do time. Ah, é. Falando em aproximação, né? A doceito do Corinthians ficou bem próximo dos jogadores nessa madrugada aí, cara. O negócio nada a ver, né, meu? Você sair da sua casa de madrugada pra ir dar pavor em jogador, irmão. Tanta coisa boa pra você fazer na vida. Você vai perder seu tempo indo lá criticar jogador na porta de estádio, na porta de hotel, mano. Uma coisa que eu nunca vou entender é isso. Ah, o time tá mal. pô, vai resolver o que você ir lá criticar os malucos? Xingar os caras? Ameaçar de morte? Ah, não. Pô, Yuri! Caraca, mano. Pô, Yuri, mano. Que fase, hein? Ele tentou bater em três dedos, né? Mas bateu muito mal, mano. O corpo dele ficou muito perto da bola pra ele chutar de três dedos. Sai daí, seu carro. Boa, João Paulo. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Cascão, bota o hino do Corinthians, por favor. Ah, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, irmão. Que isso, irmão? Vocês pediram pra tomar gol também, hein? Meu Deus, ô, João Paulo. Joga essa garrafa d'água nos caras, mano. Pra esse time acordar, jogando em casa, tá desse jeito? Meu pai, mano. Nossa, e o pior, meu, que eu tinha certeza absoluta que o Yuri faria gol hoje, mano. Aí eu falei, pô, vou colocar o Yuri no meu cartola. Coloquei? Não coloquei. Por quê? Era arriscado, mas eu tinha certeza absoluta que ele faria gol hoje. É o que eu falo pra vocês, mano. O cara fala, o Yuri é bagre, o Yuri é ruim, que não sei o quê. Mano, o cara é bom pra caramba. Queria eu, mano, ter que o Yuri fosse jogador do Palmeiras hoje. O cara estaria fazendo um aromar que a gente fazia gol no Palmeiras. A questão é o momento. Às vezes o momento tá ruim, mano. O cara vai jogar mal e a torcida vai colocar o cara aí como se fosse um bagre. E o passe do Roger Gerson também foi o diferencial da jogada, né? A movimentação do Juan também foi muito importante. Porque às vezes o cara fala, ah, o passe do cara foi genial, mas a movimentação dando a oportunidade do cara dar esse passe foi muito importante. Tô louco. O Yuri cortou a bunda ali. Como é, amigo? Tô louco. O Yuri cortou a bunda ali. Então ele é? É. O que tá me impressionando bastante é o posicionamento do time do Corinthians. O quanto o time melhorou a organização. Vamos, Marcos, Leonardo. Ih! Boa! Mas acho que foi mal. Ele vai dar a mão. A bola bateu na mão do Mendoza. Por isso que eu até meio que parei assim. A bola bateu claramente na mão dele. Mas se for o gol, eu tô com o time do Santos aqui, cara. O Voada é muito ruim, árbitro. É um dos piores árbitros que existem no futebol brasileiro. E olha que tem um nível muito bom pra ele competir, hein? Mano, foi muito claro. E a torcida do Santos já veio com o Santos e o time da virada, já, hein? Cara, é um absurdo o VAR não já falar no primeiro minuto ali. Em um minuto você consegue distinguir que a bola bateu na mão e dá ali a falta. Pô, vamos ver se o gol vai valer. É absurdo se derem esse gol, mano. É absurdo, irmão. Pô, é absurdo. O pior é assim, os caras, eles não têm peito de falar que foi falta, mano. Que a bola bateu na mão. O cara tem medo de falar isso, mano. O cara, hoje, o jornalista brasileiro, o comentarista, ele tem medo de falar a bola bateu na mão do jogador é falta. O cara tem medo de falar isso, cara. Pô, mano, é um negócio tão óbvio assim que você tem a câmera, a disposição da câmera em vários ângulos mostrando que a bola bateu na mão do cara. O cara fez assim, mano. Pô, qual é a dificuldade de você ser honesto na sua vida e falar, pô, independentemente do time que você torça, você falar a bola bateu na mão. Falar a verdade adivinou um crime, né? Meu Deus, eu sou teudo. Rapaziada, você que tá no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo aqui no canal porque só tem vídeo maneiros como esse. Se você quiser me seguir mais ainda, vai lá no meu Instagram, arroba, underline, Mateuzeira, tá passando aqui embaixo. Vai lá me seguir, manda mensagem, responde todo mundo. E se você quiser me seguir lá no Tic Tic, é fácil, é só pesquisar lá, Mateuzeira, com dois A's no final. Beleza, galera? Sai! Que fase que tá o Corinthians! Que fase que tá o Corinthians! Pelo amor de Deus, irmão! Tomaram gol até de falta! Que isso, cara! Pô, Marcelo Marcinho, ainda coragem pra lá empurrou, mano! Os caras tomaram gol de lateral, cara! De falta! Cara, dois zagueiros, mano, os dois jogadores do Santos estavam se marcando, irmão! Os dois jogadores do Santos estavam se marcando! Cara, que mundo que existe isso, cara! Pelo amor, cara! Os caras do Santos não vão voltar não pro vestiário, cara! Torcida não vai deixar, não! Os caras do Santos não vão voltar não pro vestiário, cara! Torcida não vai deixar, não! Vamos, Lucas Linho! Eita, nóis, hein? Cara, o Santos não deu um chute no gol! A dor não sabe o que o nome... Meu Deus! Pô, o Milton Leite tá confundindo o Léo Lima com o Lucas Lima, irmão! Rapaziada, quero mandar um salve aqui num vídeo, porque eu sempre esqueço de mandar um salve pra ele! Um salve pra você aí, Renanzão da Fiel! Grande abraço, assiste todos os vídeos aí do canal, mano! Muito obrigado aí pela audiência! Tamo junto, mano! Desculpa aí que não consegui lembrar todas as vezes que você me pede pra mandar um salve pra você, ô Marcos Leonardo! Marcos Leonardo! Bom, final de primeiro tempo, uma maravilha, uma sonora vai aí pro Santos. Já já eu volto aí pra contar o que aconteceu nesse segundo tempo aí pra vocês. e isso! Cara, o Corinthians ataca e não faz nem força. Olha isso, mano! Cara, o Corinthians não faz nem força pra atacar, ficou uns três minutos tocando a bola. Ih! Ricardinhas e com o Corinthians, hein? Ih! do Corinthians! Cara, eu não sou o Santista, Eu tô com raiva desse time. O Corinthians vai proteger, vai esperar sair, o Mendonça briga com ele. Ganhou, o Fagner golpeou, o Mendonça bateu pra trás e o vizinho! Ah, mano! O Mendonça conseguiu fazer uma jogada, ele conseguiu ganhar a primeira do Fagner. Pô, o Angelão não podia ser banco nesse time, né? Isso! Tô louco, o deixador do Sander tá pedindo pro Cazinho ir embora. Bora! Cara, o Mendonça não vai uma pra cima do Fagner. Ixi, tão jogando o João no Cássio ali, hein? Tá preu lá, mano. Ixi, mano. Aí é embaçado, hein? Acabou o jogo, né? É doido, cara. Se isso aí é futebol, cara, pode acabar. Torcedor, mano, entrar com isso daí é uma vergonha. E pior ainda, o cara pensar já em levar um negócio desse pra jogar no jogador adversário, jogador do próprio time também já seria uma idiotice sem tamanho. O pior de tudo, mano, é que os caras ainda colocam a culpa na polícia, como se o policial fosse o principal culpado e não o cara de ter levado isso jogado no campo. Cara, se eu sou o juiz da partida, eu acabo o jogo. A própria torcida já pediu o W.O. do jogo. Não tem como ter jogo já, mano. Acabou. Pô, o Vardy é bom, mano. Os caras tão jogando rojão dentro do campo. O que tem que ter de jogo ainda? Acabou o jogo. É, o Vardy acabou o jogo de forma deprimente, cara. Deprimente o final desse jogo. É triste, hein, cara. Acabar um clássico dessa forma é deprimente. Uma vergonha. Pior do que foi o jogo do Santos foi esse final de jogo. Então, galera, é isso. Final de jogo, Corinthians 2, Santos 0. Os jogadores estão sendo escoltados ali por uma lona pra sair do campo. Quando você acha que você já viu de tudo de pior no futebol brasileiro, os torcedores conseguem piorar ainda mais, né? Então é isso, galera. Se você é aluno do canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. tamo junto, é nóis e fui! Tchau, 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 tchau.